Foram quase dois meses de uso de máscaras flexibilizado pela Unesp. No entanto, as medidas foram revistas e a partir de 17 de novembro, o uso volta a ser obrigatório em ambientes fechados nas 34 unidades universitárias. O comunicado é do Comitê Unesp Covid-19. A gente estava observando uma queda no número de casos e depois a gente teve um aumento do número de casos de Covid-19, o que era esperado devido à flexibilização das medidas. No entanto, a gente percebeu que o aparecimento de uma nova variante, que é a BQ1 e a XBB, que apareceu na Europa em um primeiro momento, ela veio acompanhada do aumento do número de internações. Então, em todas as outras ondas que nós tivemos, a chegada da Delta, a chegada da Ômicron, a gente teve um aumento de número de casos, mas ele não era acompanhado do aumento de número de internações. Então, o que o Comitê resolveu fazer? Ao invés de acompanhar pelo índice de transmissibilidade, porque como eu disse para vocês em outras ocasiões, se a gente tem um caso e, de repente, um caso aumenta mais um, eu tenho um aumento absurdo do índice de transmissibilidade. Então, ele passou a não ser um bom indicador. E como começou a elevar as internações, a gente começou a acompanhar dia a dia o número de internações no Estado e em cada DRS que a gente tinha unidades da Unesp. Então, a gente percebeu, até semana passada, que as internações estavam subindo no Estado. Por quê? Porque, principalmente na capital, tinha sido detectada essa variante, tinha sido descrita uma única variante BQ1. Depois houve a descrição de duas outras variantes dela na cidade de São Paulo, que é a BQ1.1. No entanto, nos últimos cinco dias, o que nós observamos? Um disparo nas internações em muitas das DRS do interior. O que não vinha acontecendo, que até semana passada a gente não viu. E, de repente, em cinco dias, isso deu uma subida exorbitante. E, além disso, nós detectamos três variantes aqui. Uma BQ1 e duas BQ1.1. Como são pessoas não relacionadas e apenas uma pessoa relata viagem para o exterior, imagina assim, São Paulo descreveu três. E, no interior, nós já temos três descritas. E, no último sequenciamento, que saiu ontem, bem no dia 14 de novembro, nós tivemos detecção de mais seis. Então, o que isso significa para a gente? O aumento de internações com... Nós detectamos no interior a mesma quantidade de variantes que a cidade de São Paulo detectou, isso mostra uma interiorização da infecção. O que é preocupante, porque o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar fazer com que essa variante circule o mínimo possível para não dar chance dela acumular maior número de mutações. internações, certo? Porque em nenhum outro momento nós tivemos aumento de internações e enfermarias. E agora é um momento um pouquinho diferente, que a gente também não sabe como isso vai evoluir. Então, o comitê decidiu por tornar obrigatório o uso de máscaras no interior, em todas as unidades da Unesp, em ambientes fechados, e aglomerações, quando houver aglomerações, tornar obrigatório que pessoas sintomáticas não frequentem os campos. Essas são as duas medidas muito importantes. A gente está recomendando que aqueles indivíduos que não tomaram a terceira e quarta dose, se puderem, tomem, porque isso mostrou, já tem literatura mostrando que as quatro doses dão uma proteção melhor contra essa variante. e nós vamos ter que acompanhar diariamente o cenário epidemiológico. Essas novas recomendações do comitê, elas passam a valer a partir de quinta-feira, dia 17 de novembro, mas as pessoas podem ficar tranquilas que o comitê vai se reunir toda semana e se houver alguma necessidade, até duas vezes por semana, para reavaliar o cenário epidemiológico. Outra questão também que pode surgir dúvidas é com relação aos eventos já programados, as atividades, elas continuam presenciais da forma como estavam sendo feitas, a única coisa é que nós vamos fazer as atividades usando máscaras, com álcool gel, aquelas recomendações de sempre, e o cuidado é a etiqueta sanitária, né, que é a hora que você espirrasse, que eu vou assim, e a pessoa ter a consciência de que se ela tem algum sintoma respiratório, independente de ser ou não COVID, ela não deve frequentar o campus. Mesmo que esse indivíduo vá lá, faça um teste rápido de antígeno, dê negativo para COVID, mas ele está sintomático, ele não deve frequentar o campus. Isso é uma medida para evitar a transmissibilidade e evitar cada vez mais a circulação desse vírus. O que a gente pede também é conscientização da população, pelo menos as pessoas que a gente consegue atingir, com relação a essa necessidade nesse momento. Esse momento, ele não vai durar para sempre. É um momento que a gente está vivendo pontual, que provavelmente vai declinar, assim como aconteceu na Europa. Então, o que nós temos que evitar é que o vírus mute. Então, as pessoas terem a consciência de não aglomerarem, ou, se houver necessidade, tomar os cuidados adequados. Isso é um conselho que eu posso dar como pesquisadora da área e como é uma pessoa que estuda vírus a vida inteira. Para dar continuidade a esses estudos, o Comitê Unesp COVID-19 e as sessões técnicas de saúde dos CAMP estão promovendo uma ação de doação voluntária de amostras de saliva de quem contrair a COVID-19 nas próximas semanas. Com as amostras, será possível realizar o sequenciamento do vírus que, por ventura, esteja circulando nas unidades. Outras informações você encontra no site unesp.br barra COVID-19. Com a retomada obrigatória do uso de máscaras, a Unesp se une às universidades estaduais públicas paulistas, demonstrando a importância da ciência para embasar orientações em prol da vida.